Vira esse folho no meu e se esqueça de mim Finge que o amor acabou e se esqueça de mim Você não surpreendeu que eu sou meu mal de raiz E que ter medo de amar não faz ninguém feliz Agora vai sua vida como você quer Por inocência, se uma outra mulher Nascer de mim como um deserto Compreender que, Senhor, é o perfume do amor Amém 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 Amém